Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação. Quem está aí comigo hoje? A Karina. A Karina? Vamos lá então com a Karina no Seattle, trazendo informações para a gente hoje, direto da CVN Campo Grande. Oi, Karina, bom dia para você. Oi, Ana, bom dia. A gente sempre te recebe por aqui, né? Hoje é meia vez de chegar trazendo os destaques da capital. E a gente traz uma informação, Ana, que logo cedinho já preocupou, chamou a atenção, porque um incêndio destruiu o depósito de arquivos e paletes de um mercado aqui em Campo Grande, no bairro São Jorge da Lagoa. Além das chamas que atingiram o local, um transformador de energia explodiu e deixou toda a região sem luz no início da manhã. O fogo no mercado não atingiu os alimentos e também perecíveis, né? Toda a estrutura ali do mercado foi preservada, né? Então, nesse sentido, o impacto realmente foi nesse depósito de paletes e arquivos, coisas que o mercado acabava deixando ali armazenado. O corpo de bombeiros foi acionado, atuou no combate às chamas, deixou o local ali por volta das seis horas da manhã, depois que constatou que não havia novos focos de incêndio. A concessionária de energia que atende aqui a capital afirmou que por lá o serviço já foi restabelecido, né? Depois dessa explosão no transformador, por volta das sete horas da manhã o serviço por lá já foi restabelecido, depois da população ter ficado no escuro neste início de manhã, depois de cinco horas também sem energia. Ana, essa informação daqui a pouquinho a gente traz dentro do Jornal CBN Campo Grande também, viu? Maravilha, perfeito, Karina. Obrigada, viu, pela tua participação. A Karina anunciado que começa daqui a pouquinho também a apresentação, né, do Jornal CBN Campo Grande. Assim que a gente encerrar o RCN Notícias, a Karina chega aqui pela TVC, né, trazendo as informações direto da capital e de todo o estado.